Boa noite, vamos dar início a nossa live criando e gravando aqui no YouTube, vamos já deixando aquele like, vamos compartilhando nas comunidades de quem estiver chegando, volta, volta aí se você não ouviu, deixar o like, compartilhar na comunidade de quem estiver chegando, nós temos encontro marcada aqui todos os dias às 20 horas, sim, às 20 horas, não é 8, é, às 8 a gente tem mania de falar às 8, um dia eu vou ter às 8, foi de manhã minha, então, chegou, compartilhe na sua comunidade, peça mais alguém para compartilhar na comunidade, tá? E vamos estar interagindo aqui direto, eu sou Carmélia Nunes, o nome do canal é Chat Carmélia Nunes e tem vários quadros aqui, várias apresentações, tem shorts, tem entretenimentos, tem estilos e etc, tudo que você procurar aqui na plataforma YouTube, você encontra aqui comigo. Deixando o like, ok? Vamos falar de... De que que nós vamos falar? Tem isso também, né? Vamos falar, vamos falar de que também? A gente fala de tudo e na hora dá um branco, você não sabe de que que você vai falar. E aí, Carmélia, eu sei. Vamos continuar falando sobre visualizações e like nas lives. Palavras repetidas nas lives. Conteúdos. Vou mostrar para vocês. Conteúdos que estão ficando como spam dentro do seu canal. Pessoas que estão sendo ocultadas na sua... No seu YouTube estúdio, dentro do seu canal e você não sabe. Você já olhou dentro do seu canal? Quantas pessoas estavam lá? Assim, ó. Encontrou com você em uma live, fez amizade e muitas vezes você chegou e falou bem assim... Ah, mas eu fui na live e tal, eu ganhei... Eu falo inscrição, tá? Me desculpa aí. Desculpa aí porque eu falo a linguagem do YouTube, do AdSense aqui, do Google, a minha linguagem é essa. Eu ganhei tantas inscrições, aí você vem e me fala, eu ganhei tantos abraços e caíram todos. Já me perguntaram, Carmélia, ei, tem um canal novo aí que entrou? Eu botei no topo. É daqui da minha cidade. Vem ele e a mulher dele. Uma vez só, nunca mais voltaram. Eu acho que falo até que entrou em casa. Carmélia. Eles são membros de fidelidade. Já vê, já se tornou membros de fidelidade a primeira vez e estão aí comigo até hoje. Tem um canal lindo, top show de linha. Vou botar eles na minha comunidade, o canal deles, tá? Eles fizeram uma gravação aqui de drone em Nova Venecia, numa cidade aqui perto. Que é a coisa mais linda. Nova Venecia, eu acho que é uma cidade assim, sabe? Mais, como é que se diz? De agricultura, um lugar assim bonito. Tem mais verde assim. Então, de drone ficou a coisa mais linda. Aí eles têm uma banca de revista aqui na praça, no Centro de Nova Olmeda, já falei. Aí eles chegaram e perguntaram comigo, Carmélia, eu fui na sua live, assim. Eu falei, bem rápido, porque você sumiu da minha live, Luana? Eu liguei pra ele. Você tornou mesmo e tal, mas sumiu da live, você, sua esposa? Eu não entendi bem. Eu tô querendo... Eu engrenhei no YouTube, ó, o canal dele teve mais de 70 mil visualizações, mil shorts. Sabe o que ele fez? Ele excluiu. Falei, pra que você fez isso, meu Deus do céu? 70 mil visualizações em um vídeo de um minuto. Eu falei, isso é um vídeo shorts. Eu não sabia. Falei, mas é. Tá vendo aí? Aí, então, aqui a gente passa um pouco para as pessoas que estão iniciando. Ele é um cara super inteligente, sabe? Mas ele tem o trabalho dele, faz as coisas dele. E as gravações de edição de primeiro, né? É igual o Carmelo aqui não, tá? Filma bem com drone, faz uns negócios bonitinhos e tal. Edita. Leva um tempão editando, né? Que ontem eu tava até interrompendo na hora que eu tava ligando. Não é isso, amigo? Aí, eu tô mencionando aqui, canal Altamiro Ferro. Eu vou até falar com ele, botar um outro nome no canal. Já eu me metendo. Não, é verdade. Arrumou um nome, sei lá. Não é que o nome é feio, né? O nome deve ser o nome do pai dele. E o nome dele é Júnior. Então, eu vou falar, bota um nome de canal mais assim, mais, para as pessoas chegarem. Aí, ele falou, as pessoas foram lá, deixaram uns comentários lá, dizendo, já te abracei, já te abracei. E não aumentou o número de inscritos que eu tinha, continuou. Aí, eu falei, você voltou no canal da pessoa? Você clicou na foto? Ele, não, eu não entendo isso. Eu não sei quem quiser falar, daí eu tava, mas me espalha. Que também não entende. Aí, tinha umas mulheres lá que me falaram, porque me abraçou. Então, vamos conversar, falar a nossa linguagem certa, correta. Ou, não fala nada. Esquece esse negócio de abraço, eu já falei, gente. Esquece esse negócio de fruta. É que um dia vocês estão andando até comida, até marmita aí. Ah, fulha, deixei um prato de comida lá na sua mesa. Para com isso. Vamos fazer uma live. Vamos fazer um estudo. Vamos fazer um vídeo. Vamos fazer uma amizade. Mas assim, ah, fulano. Positivo, deixei meu positivo. Passei lá, me visitei. Que a pessoa vai saber. Deixa um sininho lá, um emoji de um sininho lá e um like. Assim, de emoji lá. Que ele vai entender. Certo? Que as pessoas entendem, assim, os emojis do YouTube. Agora, esse negócio de abraço aí, tem muito canal novo aí que está me perguntando. É sério, eu tô falando sério, eu não estou brincando. Estão rodando aí, não estão entendendo. Ó, fulano disse que me abraçou. O que que quer dizer isso? Quer dizer, se a pessoa entrou no YouTube hoje, criou um canal, mas já tinha um canal lá e tal. Nunca participou de live, ela chega numa live, abracei, abracei, abracei. Se inscreva. Eu falo, inscreva-se. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Pronto, você vai fazer uma live? Fala isso. Chegou no canal do amigo que está fixado aí no topo? Inscreva-se, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Top. Top. Ele vai entender que você ativou o sininho. A campainha vai tocar na hora. Chamou o dedo. E a pessoa não vai ficar morta lá dentro do estúdio dele, lá dentro do seu, aí, como... É assim, uma amizade que não foi ativada. Você está entendendo? Depois das atualizações, você vem crescendo mais. Porque eles vão lá e remove. Inclusive... Espera aí, depois eu vou ler uma palavra aqui. Porque eu ontem falei sobre o Islã. Hoje eu vou falar sobre nós, né? Sobre a Escritura Sagrada. Amanhã eu falo mais um pouco sobre o Islã também. É, eu agora estou assim. Estou falando um pouquinho de cada religião aqui. que venha falar de Deus, tá? Também. Deixa eu beber água. Minha boca está seca. Vocês não estão correndo, não? Quem vai ver dentro da minha boca? Pior, vocês não sabem. Eu botei essa garrafa aqui, porque eu tenho bebedor. Não é para falar que eu tenho bebedor, não. Eu tenho bebedor de água. Sabe por quê? Botar na desgrava de um pimentão dentro da geladeira. Do nada, assim, sem... Não tem aquelas vasilhinhas para a gente colocar? Gente, não faça isso. Não coloque um pimentão, não coloque uma cebola dentro de uma geladeira. Sem estar dentro de uma tapué, uma vasilhinha fechada. Vai na lojinha de um e noventa e nove, não tem aquela vasilhinha plástica? Compra, veda bem, aí você guarda. E lá embaixo, longe das águas, pelo amor de Deus, eu sou enjoada. Eu sou. Se eu for beber uma água, tiver, ó, para mim, joguei tudo fora. Dá sabão em tudo, ué. Ó, se orienta aí. Aqui também tem dicas, hein? E orienta só. Aí, o que eu estava fazendo? Eu estava esperando a água gelar. A do bebedor. Para mim, beber. Está calor, né? Glória a Deus. Praia. Eu falei, eu não posso ir para a praia porque eu quero gravar. E eu tenho que gravar, eu tenho que bater minhas horas direto, porque até mês de maio eu não sou afobada. Eu vou fazendo pouquinho todo dia. Até maio e junho eu já tenho as horas do ano que vem e vou continuando ali, ó. Na maciota, igual eu vou fazendo aqui. Vou fazendo minhas lives, minhas horas. Vou fazendo o meu trabalho, que é divulgar canais. é dar aula sobre a plataforma, é lições bíblicas sobre religiões, é sobre tudo que você quiser saber aí, ó. Eu sou igual. Pode falar, Gugu. Aí que pede. Se não puder, ele vai me bloquear. Não, 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 não. Não sou, não. É porque a minha assistente, Gugu, falou. É. Tá. Então, peraí só. Não tô lendo. Fica com... Quatro, não. Fico com seis olhos por causa dos reflexos da luz. Aí, gente, é... Não façam isso. Gente, fui tomar um copo d'água ali. Pensa, eu gosto de um pimentão. Cara, eu gosto. Gosto de cebola também. Eu gosto de tudo. Mas ali, junto com água, assim, aquele gosto... É pior do que tomar xerope. A gente toma porque é obrigado. Porque não é legal. Não é legal. Não é isso? Então, voltando. Voltando lá para os nossos amigos. Esse negócio de abraço, de abraço, tudo bem. Não fica com raiva de mim. Não é uma palavra carinhosa. Mas já tá fora de moda. Já tá... Sabe? Já tá ultrapassado. Nós não estamos mais nessa... De ficar... Abraço. De que não pode isso. Não pode... Ah... Dizer em... Se inscreva. Vai lá no meu canal. Gente, leia. Leia. Vai no suporte. Nós temos um chat. É! Não é o meu, não. É um chat mesmo. Do YouTube. Chat. Agora a moda é chat. Tudo tem chat. Sim. Você pega no celular aqui. Vai lá no chat. Eita! Antes você ia na comunidade. Agora você vai no chat. Conversa com eles. Pra vocês verem aqui. Da hora. Fala tudo e sobre tudo. Que você perguntar. Que estiver ao alcance. Que estiver... Vira pra cá. Aí. Que estiver ao alcance. Eles vão falar. Tá? Então, é... Dessa maneira. Esse é o meu Flamengo lá atrás. Pra você. Então... Vamos fazer assim. E vamos visitar mais. Vamos ver. Aí dentro do seu YouTube estúdio. Quantas pessoas estão dormindo aí. Se tem mil. Se tem mais de duas mil. Quantos estão aí. Eu vou no outro canal. Também dá uma futucada lá. Porque eu tenho... Eu sou amiga de muita gente. Ali no canal tá onde? Então, tem que subir. Essas pessoas têm que subir os números. Não pode ficar. Eu ativei aquele dia que eu vi pra vocês verem. Quando chegou as notificações pra mim. Não foi? Agora eu vou lá. Vou querer saber. Vou no estúdio. Vou ver. Em tempo real. Aqui eu vejo em tempo real. Aí eu fui ver em tempo real. O transmítor falou comigo. Eu fui lá ver. Eu tava com 956 pessoas. Desativada, né? Do meu canal. Falei, bota pra ativar, né? Ou ativa ou cai fora. Aí outro dia me chegou uma notificação. Eu falei pra vocês. Olha. Exclui duas. Exclui duas. Tá? Cancela aí duas inscrições no seu canal. Isso aí foi pedido. Ok? Se tiver mais, aí não foi eu não. Duas foram pedidos. O e-mail tá ali. Eu não exclui o e-mail. Eu não exclui. Mas também não vou mostrar. Se a pessoa acaso sentir e vir me perguntar, vou falar. Tá aqui o vídeo. Eu envio pra ela. Eu recebi esse e-mail. Você vai lá e atualiza a sua situação aí. Com a plataforma, não é comigo. Que aí depois eu vou reativar. Porque a mesma coisa acontece comigo, com você. Se nós ficarmos sem a atualização do canal, nós vamos ter pagamentos pausados. Vai ter um monte de coisa pausada aqui dentro. Né? Por quê? Porque nós não fizemos o trabalho direito, gente. Não. Então, nós temos que fazer tudo direitinho. Falar nisso. Tá perto, hein? Tá perto do dia do... Faz-me rir sair aí pra nós, né? Ou mudou também? Fala aí pra mim. Manda aí um e-mail aí pra mim. Que vocês me mandarem um e-mail e não me mandarem e-mail falando sobre datas, não. As datas tá no mesmo jeito. Gente, eu espero não ter problemas nenhum por esse monte de trocas de senha que foi feita. De não perder nada. De tá tudo aí. Meu, eu tô falando eu. Eu troquei. Eu troquei tudo, as senhas aí, né? Não só eu. Muitas pessoas estão fazendo aí, tá atualizando. Que a própria plataforma tá pedindo aí, chegando aí. Outro dia eu tava no ar caivando. Começou a atualizar. Não foi internet, não. Foi atualização mesmo que eles estavam mostrando pra mim. Então, gente, vamos procurar agir dessa forma. A pessoa tá no topo. Você foi lá, dê o vídeo todo, deixa um comentário. Ativa aquele emojizinho do sininho e o do like pra pessoa saber que você ativou o sininho, tá? Tem um também que tem uma canetinha na mão, que você se inscreveu. Tem um que tem uma cartinha. E depois você volta. Procura a comunidade. Inclusive, essa pessoa, eu até pedi, abra a sua comunidade. Tá? Porque eu não entendi, eu fiz e pedi. Falei, a comunidade chegou. Eu não sei o que é isso. A comunidade chegou. É só você começar a postar dentro da sua comunidade. E não exclui mais vídeos. Não. Esse com 70 mil visualizações que foi excluído, poderia receber uma bolada agora em fevereiro. Mas ele deve ter postado ontem que eu pedi ele pra postar ele novamente, né? Falei, posta ele novamente. Que o povo gostou é porque tem gente que é aquilo que eu falei, né? Que tem o dom pra fazer video shorts, pra fazer uns trabalhos assim, alguma coisa assim. A gente tem dom, gente. Não adianta dizer que não tem o que tem, tá? Não adianta não. Tem gente que fica aí, ó, a vida inteira, a vida inteira apresentando um negócio ali. O canal não cresce, não vai pra frente. Não adianta. Aí eles ficam inventando. Ah, é sorteio disso, sorteio daqui. Essa palavra é banida da plataforma. Gente, essa palavra é um spam dentro da plataforma. Dentro do AdSense. Tá bom? Não estou aqui difamando live de ninguém. Essa palavra, eu estou alertando. Correto? É igual eu alertei também que eu fazia as brincadeiras da... Playlists. Não era? Eu falo brincadeira, que antes eu não falava brincadeira, né? Não use sua conta oficial. Não, 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 não. Tem um outro celular aí, de bobeira, aí você pega e roda lá. Fala, fulano, eu estou precisando de... Aumentar. Minhas horas. E aí as suas horas ali do seu canal vai parar de cair. Vai começar tudo a alavancar. Por quê? Você não vai estar ali rodando aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Poxa, eles controlam a gente direto. Nós estamos analisando. Por quê? Você já parou pra se perguntar? Por que que quando eu faço um vídeo, eu tenho que esperar? Eles analisar o meu vídeo pra saber se ele pode ir pro ar ou não. Você já se perguntou? Ah, sim. É o nosso canal. Eles analisam. Eles revisam. E vê. Ah, fulano. Só roda fulano, só roda fulano, só roda fulano. Na conta. A conta do canal. Então, isso aí atrapalha. Então, não é pra você parar de rodar, não. Ver vídeos. Sim. Pode ver. É isso que nós precisamos. De ver vídeos. De rodar playlists. Crie. Crie. Muitas playlists mesmo. Certo? E sai espalhando por aí, ó. O link dela, assim, ó. Faz igual eu. Vai lá. Vou falar os nomes, não, tá? Hoje eu já espalhei um monte. E sai espalhando por aí, gente. Mas eu espalhei link dos vídeos que eu criei. Certo? Aí você vai lá na, 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 aquela rede social tal lá. Você vai ver um link meu lá. De um vídeo meu lá. Você vai na outra, você vai ver lá. É o teu link. Tem um link desse canal aqui. Aí, se você clicar ali, você vai cair aqui. Entendeu? É assim que funciona. É assim que a gente traz. Mas, primeiro, você tem que fazer averiguações das duas etapas. Duas ou três ou quatro vezes também, meu bem. Tá? Faça isso. Deixa eu ligar o... Ah, era eu. Vai me dar um ventinho aí. Aí, liga ele. A gente sente até frio. Vocês sabiam disso? Olha só. Aqui, tudo fechadinho aqui. Delícia. Delícia. Mas tá calor. Eu sou calorenta, gente. Eu sou calorenta. É. E o Brasil é... O clima é quente mesmo, né? Tá calor o Brasil inteiro. Tá chovendo, tá calor. De qualquer jeito, tá calor. Quando tá frio, vocês me veem de luz de fria. É porque tá frio mesmo. Porque minha casa é fria, tá? É fria. É. Mas hoje tá calor. Janeiro. 18 de janeiro. Parabéns pra você que está fazendo aniversário hoje. Eu não sei nem quem é, mas... Seja muito feliz, tá? Muitos anos de vida pra você. E toda a felicidade do mundo. Porque todo dia tem um reino de aniversário, né? Vamos lembrar disso também. Passar a lembrar aqui. Então, gente, como eu estava falando sobre as veriguações das etapas aí de segurança, é lá no Google. Você vai lá, tá? Faz tudo direitinho. Agora tá lá. Vocês já estão recebendo os e-mails. Vocês já estão lendo. Vocês já estão fazendo tudo direitinho. Se tem alguma dúvida, vai lá no chat. Vai lá no chat. Faz igual o Carmélia fez. Passa a noite acordada aqui. Hã? Mas eu não tô entendendo. Hã? Apaga as luzes tudo. Bota o Office aqui. Porque às vezes eu nem preciso. Mas eu não tô te entendendo. Eu boto letra maiúscula ali. Eu não tô te entendendo. E eles não gostam. Tira a letra maiúscula. O YouTube tá desse jeito. Eu não gosto de letra maiúscula. O YouTube não gosta que você escreve em letra maiúscula. Tira os seus nomes de letra maiúscula. Bota tudo em minúsculo. Usa menos acentos em esses negócios que a gente usa assim. Usa menos. Não usa. Ah, mas a Carmélia escreve assim. Ela não bota um acento. Não bota nada. Escreve tudo em minúscula. Pra eles, o meu tom de voz que eu tô falando aqui. Não sei se tá baixo. Porque eu estou na beira da avenida principal. Ônibus pra lá e pra cá. Carros. Meu som daqui do PC. Tá médio, tá baixo, não está alto. Nem tem ele hoje. Eu tava vendo um gravado aqui. Vai, tem ele. É enjoadinho, tá? É guardona. Arrê. Tá baixo. Tá baixo. Então, o que que acontece? Agora sim. Então, o que que acontece? Eles não gostam que a maiúscula... Quando você escreve maiúscula, é como se você estivesse gritando. É igual eu tô fazendo aqui. Eu estou falando alto, eu estou gritando. Pra você ouvir meu som aí do outro lado legal. E eu sei que dá pra ouvir. Que eu ouço tranquilo aqui pelo celular. Eu ouço todo mundo. E olha, eu sou meio assudio também. Tá? Então, prestem bastante atenção. Quando eu gravo pelo celular, é top. O celular sai o som. Legal. Mas é que a luz e o som é mais... Não é igual de notebook e tal. Então, gente. Vamos passar a fazer isso. Também pra ajudar o nosso canal. Entendeu? Você chegou... Eu vou mostrar pra vocês os spams que eu tenho ali. Não se assustem. Não sei quem foi que caiu no spam. No meu canal, caiu um monte de gente no spam. E os canais tudinho tá caindo. Ou já saiu, não sei. Ou já saiu. Tem um monte de gente que caiu no spam. Isso prejudica o canal. Você sabia? Aí você tem que ir dar aquela revisada. E ver com eles. Pra eles. Ver pra você. Ficar retido ali. Tudo em spam. Enquanto aquela pessoa tá no spam. Aquela pessoa não está conseguindo nada. O canal não cresce. A pessoa. Não sou eu, não. O canal dela não cresce. Ela tá deixando... Se eu tiver deixando spam no seu canal, pelo amor de Deus, me avisa. Me mostra. Fala assim. Aqui, ó. Você deixou um spam aqui no meu canal. Por isso que eu falo com vocês. Frases repetidas. Muitas coisas aí agora que estão acontecendo. Então, eu tenho que trabalhar sempre com o celular na mão. Não tem jeito mesmo. Tem que tirar você daqui porque você não é da minha área. Ah, é. Eu tenho que falar sobre isso aqui também. Depois eu vou aí. Pera aí. Eu tenho... É... Pra me falar sobre isso aqui pra vocês também. Que é a tendência agora, gente. 2023, tá? É que o YouTube quer. É a tendência. Então, vocês vão ter que... Nossa. Vocês, quando eu falo vocês, eu tô me incluindo. Eu já falei, né? Você tá ao vivo agora, meu amigo? Vou te botar lá na minha comunidade? Eu não sabia. Pera aí, gente. Eu vou dar um like aqui e vou te botar na minha comunidade aqui agora. Se é. Ai, Carmelha. Como se alguém não aparecia no chave comentário. Esquece o balunhão. Ai, ai, ai. Eita. Like. É, cavar vico. Todo dia. Mas não tem problema, não. Apresentar meu amigo aqui, ó. Daqui da minha cidade. Visita o canal dele. Tá? Ele tá agora. O horário dele é mais tarde. Mas ele deve estar com alguma estreia aí. Não sei. Ou é devido festa, alguma coisa aí. Mas estamos sem festa aqui no nosso estado, tá? Vou botar ele aqui. Aí você vai lá na comunidade. Ele vai estar lá. Ele vai estar ao vivo. Agora, quem estiver vendo agora, vai ver. Isso aí. Isso aí. Agora, eu não vou ficar te acompanhando, não. Só... Fala. Só botei lá. Eu sou terrível. Deixei meu like. Deixei seu like até aí, tá? E compartilhei. É isso aí, galera. Então, a gente tem que... Acha lá, Carmel. Voltar pro YouTube. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Só quem tá lá. Ao vivo, não. Gente, trabalhar no gravado é top. É tudo de bom. Os comentários. Não, não. Não é no meu canal. Eu fui no lugar errado. É lá onde eu tava. É lá no estúdio mesmo. Não é? É lá nos comentários. É. É lá nos comentários. Respondi. 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 Muito obrigado. Não sei dizer seu nome. Porque eu gosto que as pessoas colocam o nome. Por isso. Mas você está aqui, tá? Muito obrigada por ter participado também da minha estreia. Kitsen. Princess. Muito obrigada, Kits. É Kitsen. Princess. Arroba não Alcides. Arroba Kits. Kitsen. Princess. Muito obrigada. E arroba você. Bota o use. Não sei o que. E aí que agora estão com esse use. É o... Só alguma coisa. Não bota nome. Arroba Laura de Andras. Para esse. Tá bom? Muito obrigada. Arroba Zanaibe Zizi. E arroba outra aqui que botou aqui outro negócio aqui, mas não botou o nome aí. Eu não posso mencionar. E arroba o blog do Edivaldo Vieira. Arroba a Serlina Barbosa. Vou te visitar, amiga. Pode deixar. É porque eu tenho que trabalhar. É... Você mesmo. Arroba. The Zack Family. Eles chegaram ontem no final. No final da live. Arroba pra vocês. Menções pra vocês. Tá? Foram mencionadas. Ixi, caiu um aqui. Vamos lá. Vamos lá ver. Eu quero ver. Como é que aquele dia me apareceu e me mostrou todinho? Retidos. Retido Paraná. Aham. Não se assuste. Não se apavorem. Não se apavorem. Você está aí. Retido Paraná. Olha aí, ó. Não vou falar os nomes. Vai olhando, ó. Nos vídeos. Olha aí, ó. Vai olhando aí, ó. Enquanto você está retido para análise. Tá vendo aí, ó? Ó. Ó. Vocês estão tendo problemas. Então, parem de deixar esse monte. Essa aqui até subiu, ó. Eu não tenho visto ela. Eu não tenho visto ela. Tá? É da Espanha. Acho que é a Espanha, Rachida. Rachida. E o nosso amigo aí, condutor de likes, também. Olha aí, ó. Dá uma olhadinha aí. Porque eu não sei. Eu não sei por quê, mas... Vocês estão tudo aqui dentro retido. E eu não posso tirar... É... Com... Os comentários aqui serão removidos após 60 dias. Clique em saiba mais. Eu cliquei em saiba mais. Estão sendo analisados. De repente, não é nada. Tá? Mas esses que só tinham mais. Alguns já saíram. Tá bom? Então, agora, como é que eu saio daqui também? É que eu não quero ficar nisso aqui, não. Saí daí. Saí dos retidos. Aí, saí. Saí dos retidos para mais. Eles têm que ficar. Eu não posso ir lá, meter a mão e tirar, não. Porque eu cliquei em saiba mais ali tudinha. É o que eu falo, gente. Clica em saiba mais. Cliquei. Saiba mais. Você se viu aqui? Olha no seu, se eu não estou aí também. De repente, eu estou aí em análise. De repente, alguém denunciou seu canal. É, gente. Tá acontecendo de tudo nessa plataforma. A inveja, a traidade. Tá derrubando muitos canais aqui dentro. Tá. Mas eles estão analisando primeiro. Porque aqui dentro nós trabalhamos com seriedade. Nós, que eu falo eles. Então, eles procuram ver primeiro. Porque um membro meu está em análise. Pendurado aqui dentro. E eu, para mim, as palavras que ele falou aqui, não achei nada de errado, não. Sabe? Eu achei assim. Alguém denunciou ele aqui dentro. Porque tem uma pessoa aí que fica ocultando e denunciando as pessoas. E essa pessoa é amiga dessa outra pessoa, que é membro do meu canal. Porque ele também é membro do outro canal. Ele é condutor de live. Alex Planta Valência. Você se viu aqui. Não se viu? Você vê pouco no canal. Então, presta bastante atenção. Como, o que que está acontecendo nas pessoas que estão frequentando o seu canal, a sua live, tá? O seu... A hora lá que você está apresentando, lá que você está em público, lá. Para não estarem... Porque comigo aqui já está avisado lá. Por que que eu botei a abordagem restrita? Porque eles podem tentar. Eles vão tentando. Eles estão tentando. Estão. Eles não vão. Eles estão tentando. Mas, para mim, chega a notificação. Entendeu, meu amor? Entendeu, meu bem? Você pode ficar aí dentro do meu canal tentando me derrubar, ó... o resto da sua vida. Mas, é o seu que está caindo. Não é o meu. Porque a plataforma sabe que eu estou aqui. Eu estou vendo tudo. Quando eu falo assim... Gente... Eu estou vendo a outra live ali. Eu entrei aqui. Ah, o amigo ali que eu botei na comunidade, eu nem sabia, né? Ele estava. Na época, eu não tinha ligado os outros. Mas, eu tenho que ficar no meu horário que eu sei que eu não estou em serviço. Eu agora vim aqui para mim prestar serviço. Quando eu não estou em serviço, eu estou vendo... Não é dizer... Ah, ela fica de moita. Não, eu não fico de moita. Eu não fico. Eu entro, eu participo, eu interajo das lives. Eu converso. Agora, tem dia que eu passo só deixando o like. Igual deixei para um amigo ali. Porque se eu estou vendo outra live, eu não vou ficar lá, um pé lá e outro cá. Não, 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 não. Se eu estou em live, eu não vou sair daqui do horário que eu estou aqui em estreia, que é uma live, e vou para dentro da live do outro amigo meu que está aberto. Você está me entendendo? Isso aí é irregular pela plataforma. Se você faz isso, para, talvez você faz e não saiba, né? Mas é irregular. Irregularidade. É um spam também. Algumas coisas que você fala também é um spam. Procure ler, procure se informar. Não é comigo, é com suporte, é com chat. Ai, que legal. O chat agora fala com nós tudo. E vamos crescendo. Ah, ontem eu estava vendo quem? Ah, ia jogar pesado também, né? Agora vamos mudar de assunto. Estava falando do short do meu amigo aqui, que ele escolheu 70 mil visualizações, 70 mil, 70 mil. Ah, sei lá, o negocinho. Já nem lembro, falei, está gravado aí. É. Agora é pires no short, né? É. Aí está jogando pesado, hein? Eu falo com vocês, gente, abra seus olhos. não estamos sozinhos. E isso nos fortalece cada dia mais. Está todo mundo nos shorts. Só que ele já tem até os stories. Igual que faça do 100k, né? Vocês sabem. Do 100 não, porque agora acima de 10k você já tem o story. Tá? Mas até os 10k você já tem os stories. Eu já estou perto, daqui uns dias eu só estou chegando lá. deixa o povo vindo aí, acordando aí, vindo e os que estão chegando aqui hoje chegou mais, ó. Tá? E vou falar para vocês. Venham mesmo. Venham mesmo, vocês estão no melhor chat do mundo. Você acha que eu vou falar que o melhor do vizinho melhor é o meu, meu amor? O melhor é o meu. Não, não é o do vizinho, não. Não estou falando mal do do vizinho. O do vizinho é bom, mas o melhor é o meu. Agora, ele também lá tem que fazer a mesma coisa, não é isso? Ele tem que falar que o bom é o dele. Que o dele é o melhor, que o meu é bom. Mas jamais um fala mal do outro, tá? Nós somos uma irmandade, nós somos uma equipe séria, séria, trabalhamos com seriedade para levar aí do outro lado até você informações, tá? Sobre a plataforma, sobre o que está acontecendo, somos criadores de conteúdo, tá? E não fofoqueiro, às vezes a gente faz uma fofatinha também, 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 deixa quieto. Às vezes, às vezes a gente não faz, sim, tá? Mas aqui não, nós somos criadores de conteúdo. Então, nós falamos aqui sobre o que nós criamos, o que nós produzimos, e é isso aqui, o meu quadro. Eu estou criando e gravando, por quê? porque eu estava no ao vivo. Galera, vocês notaram o tanto de gente que teve no ao vivo? Ontem, teve o Antônio, o seguidor meu aqui, é inscrito aqui do canal, sou inscrita no canal dele também, que me perguntou, por que você não faz ao vivo? Eu falei, ei, eu faço, toda segunda-feira eu estou ao vivo. Quando não cai no feriado, quando não tem uma festa na minha cidade, quando não é verão, eu faço ao vivo direto, só a raia dos ao vivos. Não é isso? De segunda a sexta-feira eu estou ao vivo, final de semana eu estou em vídeos estreias. Mas acontece que pelo local que moramos, pela beira da Avenida e tal, pela hora tem que estar fechando o som, no som não dá. Mês de janeiro, não. Janeiro, fevereiro. Olha, gente, mudando de assunto, antigamente era três meses o verão aqui. Ainda é, três meses, mas o turismo era três meses. Agora, é só o mês de janeiro, meu amor. Para vocês verem a dificuldade, como é que está. E está todo mundo vindo para o YouTube, está todo mundo no YouTube, está todo mundo acompanhando o YouTube. Tem hora que a internet cai, ontem a internet caiu antes de bater o horário e de terminar. Aqui eu estava gravando ainda, eu estava falando antes de eu me despedir, de eu falar que te amo, que eu amo todos vocês, aí a internet vai e cai. Aí eu falei, beleza, deixa para lá. Está acontecendo isso, acontece direto. é verão, é muita gente usando a internet e o que tem de operadora aí não está no gibi, todas elas caem. Caem. Isso é quando uma não vem para sentar da outra e de ouro a sua, você tem que ir para fora e gritar, ei, eu estou em live. Está todo mundo em live, está todo mundo online, onde eu moro, está todo mundo online. em frente à minha casa tem comércio, tem pessoas que trabalham online, tem pessoas que trabalham com bancos virtuais, é, esses bancos virtuais aí também está uma grife, uma febre que está demais, certo? E nós também temos lojas virtuais, trabalhamos com anúncios virtuais aí você pode ver que nessa estreia de live aqui vai ficar vários anúncios, se você pegar ela depois ou antes, por favor, não pule o anúncio, pelo amor de Deus, ajuda essa irmã que precisa desses anúncios, é o meu trabalho, meu bem, é o meu trabalho e o de vocês também, Vim, vem cá, se você não está com trabalho na plataforma, você está com anúncio na plataforma, se você não está com anúncio aqui dentro da plataforma, você não tem como ganhar, crie o seu negócio e venha para nosso meio, tá? Entra em contato com o Google AdSense, é, é, os 0800 mesmo, você vai lá e fala com eles, vai aí, bingo, certo? Começa a ver o dinheiro entrar, porque só aqui dentro que o dinheiro entra, não adianta você ficar mais naquele negócio, é coisa do passado, esses anunciantes, ah, gente, rádio não existe mais, existe? Quem escuta a rádio? Eu não vejo, eu vejo eles com um pendrive, umas caixas de som, era uma profissão muito boa, radialista, eles ganhavam dinheiro, a gente, ah, eu já cheguei a botar anúncios em rádios, agora é eu tudo, pode ser, ele está dominando tudo, vinculou tudo, tá? As redes, emissoras, GTV, caiu tudo aqui dentro, os anúncios, está tudo aqui dentro, acabou, a minha estreia entrou um filme, aí eu, falei assim, gente, está na hora de eu mostrar, não é a hora de eu ir ver o filme agora, não, espera aí, eu pausei, ele está pausado por aí, depois eu vou voltar lá, eu sei que era o cara lá na caminhonete pedindo carona, não vou nem falar o nome do filme, não, depois eu vou ver ele, pensa você que eu não vejo, mas eu vejo também, certo? entrou para mim, veio, eu vou ver, ué, falei, filme? Da hora, de tarde, ó, melhor coisa, você vê um filmezinho assim, legal, falei, ah, mas agora eu tenho que gravar, eu vou te pausar, pausei, mas depois eu vou ver, mas aqui a gente fica toda assim, eu não sou ligada a muita série, a esses negócios assim, não, se não é um filme de violência, de terror, que eu não gosto, eu acho que a gente já vive uma vida muito complicada, muito conturbada, muito agitada, que a gente tem que procurar coisas de Deus, seguir a Jesus, falar coisas boas, andar com pessoas boas, é, sei lá, pregar o amor, praticar, e viver, vivenciar também, não é só falar não, certo? aí voltando, bora para a católica, depois eu vou chegar ali, eu tirei você dali, é, não vai descarregar não, nós, temos que falar hoje, sobre, um quadro, que todos, devem começar a investir agora, é o que o meu público, está me recomendando ali, que é o YouTube, é o Google, o YouTube deve, quem está aqui comigo, muitas vezes deve estar achando assim, ai, eu mesmo, eu mudei meu nicho, não mudei, mudei totalmente meu nicho, mudei para gravar, sair do, do ao vivo, igual eu estava falando ao vivo, por quê? ah, porque tem muita gente ao vivo, tem muita gente ao vivo, deixando gravado, aí entrou ontem, a era das lives gravadas, eu falei, a era das lives gravadas, eu parei assim, aqui no YouTube, estão gravando, meus amores, estão gravando, é muita live aí, estão colocando lá, na hora que programa e edita ela, tem que ser editada, tá bom? precisa de outra coisa, que é sobre isso que eu vou falar, a capa é fundamental, eu, eu me olhando assim, ó, gente, fala sério, eu acho que eu não precisava de capa, não, mas eu preciso de capa, aí eu tenho que fazer as minhas capas, vocês viram que eu estou aprendendo a fazer capa? Você sabe por que que eu estou aprendendo a fazer capa? Fala aí pra mim, porque o estúdio me ensinou a fazer capa, o estúdio YouTube me ensinou a fazer capa, pra me colocar nas lives, nos vídeos, nas estreias, algumas assim, eu faço assim, eu deixo eu assim mesmo, assim, só a minha cara assim, só assim, só, só, só vai eu e eu mesmo, assim, mas lá um videozinho ou outro, assim, quando eu estou pela rua, ou assim, tem uma planta bonita perto, alguma coisa que vai chamar bem a atenção mesmo, sabe? Aí eu deixo, mas no caso, eu coloco as capas, porque é recomendada, e outra coisa, criatividade, você sabe criar? Beleza, eu não sou muito boa não, criei um mofim, sério, é, meu, dos outros, eu criei quatro, o meu cinco, mas criei, o importante é isso, é, tudo bem criado, glória a Deus, isso é que é importante, aí, você tem que criar bastante, ali, chamar, ah, fazer aquelas caras, algo assim, ah, oi, na capa, tem gente que faz assim, chama atenção, a pessoa vai ver o vídeo pela sua capa, o vídeo não tem conteúdo nenhum, mas a capa tem, falei, eu vou passar a fazer umas capas assim, meia louca agora, vou meter um doido assim também, ah, vou fazer umas caras, e vou fazer umas capas assim agora também, dá uma olhadinha lá, que vocês vão ver, dá umas olhinhas, os vídeos que tem mais visualizações são os vídeos que tem, não, não tô chamando vocês criadores aí de doido não, mas vocês fazem umas caras assim também, é igual quando a internet cai, ou buga, peraí, 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 aí igual eu tava falando, é igual quando a internet cai, ou buga, e a gente fica com aquela cara de doido assim, não tem, não acontece isso, então, mas eu não tô chamando o criador de doido, não, eu tô falando que eles fazem aquela, já faz, já sabendo assim, pra chamar atenção, aí vai todo mundo correndo, como ganhar dinheiro, bota um monte de dinheiro na mão, rega o olho, ah, que não sei o que, que não sei o que, olha pro céu, ah, chuvendo isso, chuvendo aquilo, a gente tem que fazer umas capas assim, chamativas, o meu quadro é isso, eu fico falando a verdade, tô mentindo, deixar de ser cafona, e fazer, porque as minhas capas também tão muito cafona, e eu vou começar a fazer umas capas assim também, vocês veem, vê umas capas minhas assim, vou sair por aí, vou tirar umas fotos assim, vou fazer assim, ah, vocês me veem assim, fala, que capa é essa que ela tá arrumando? Que capa é essa que ela tá usando agora, meu Deus do céu? É, as capas que eu vou fazer, eu não tenho ainda não, eu vou continuar nessas aqui, basiquinha, mas eu vou mudar minhas capas, sabe por quê? Eu vou mostrar pra vocês, aonde que está a tendência, que o público de 2023 agora, tem que buscar essa tendência, pra fazer, como viralizar seus vídeos, e seus trabalhos, aqui na plataforma YouTube, gravando vídeos, como aumentar a sua receita, o seu gráfico, lá em cima, caramba, eu soltei um vídeo agora, pô, presta bem atenção, se liga na emissão, se liga na emissão, escuta eu, escuta eu, mas não esquece que ele tá pendurado no topo não, vai visitando, vai deixando um comentário, o like, mas escuta eu, 48 horas, o gráfico tava lá no início, eu soltei um vídeo, uma estreia, estreia, vídeo não, uma estreia, de 30 minutos, por aí assim, que o gráfico foi lá em cima, eu falei, ah, ah, tá aqui, dentro do meu estúdio, YouTube estúdio, eu falei, é aí, tá vendo o gráfico, tava lá em baixo, tá lá em baixo, subiu, bota o gráfico pra subir, gente, olha no YouTube estúdio, a gente aprende a trabalhar, não só aqui, ah, eu tenho que correr atrás das horas, eu tenho que correr, olha seu YouTube estúdio, olha, olha os seus comentários, para de ficar repetindo palavras, outra coisa, o que dá dinheiro em lives, tá, você que faz lives, coloca as pessoas pra interagir, engajamento uma com a outra, precisamos de conversar, é, pelos assuntos no chat, conversa sadia, conversa boa, que não vai pra análise, você tá entendendo? Essas conversas, é que nos dá, dinheiro, dá dinheiro, nós estamos falando é disso, aprendeu? Como ficar no dia do pagamento, com aquela bolada na mão, gente, eu nunca tirei foto quando eu vou receber, né, porque eu nunca pego tudo, eu uso o cartão e vou pagando, pago aqui os, os chats, os negócios aí, as membranas, procuro ser membro, procuro, ó, um mês, eu vou em um canal, eu não, não tenho muito pra dar, porque eu dou um pouquinho em cada canal, certo? não estou cobrando, não, mas lembrem de mim também, porque igual ontem, quero agradecer profundamente, tá, a Cleide Boteiro e a Fernanda Goto, lembraram de mim ontem, tá, que Deus abençoe ricamente as finanças e as vidas de vocês, Fernandinha Goto tem um canal também, eu vou lá também, eu vou retribuir também, tá, minha amiga, ela faz live também, ela faz receita, eu vi os vídeos dela de banana, você tá entendendo? É, vídeo de banana não, bolo de banana, eu gosto de bolo de banana demais, Fernanda, Fernanda Goto fez um bolo de banana da hora, ela vem aqui, eu boto lá no topo pra dar visualização, aí, se tá lá no topo, você já viu, vai lá e vê de novo, mas não dá outro like, você só deixa outro comentário, vai dando visualização, assiste até o final, não pula os anúncios, que ela é monetizada, mas assista, que é uma menina excelente, uma menina nova, mas que trabalha muito bem aqui, tá, não pula anúncio de ninguém, faz o trabalho dela direitinho, faz a live dela bacana, eu tô até ausente lá, porque eu tenho trabalhado muito ultimamente, e não sei os horários, ela é igual eu, ela não tem, eu agora botei essa aqui para as 20 horas, ela sabe, mas eu não sei as horas, é igual esse aqui, que eu mostrei aí, eu sou membro, ela lá eu posso mostrar, você tá entendendo? Eu não, eu não, não sei a hora, das lives, não reclama não, pesca, pesca a aventura, aqui do Espírito Santo, reclama não, eu não sei os horários, você não posta, eu postei você na minha comunidade, agora, mas eu estou trabalhando, entendeu? Então, assim, tem muitos que são daqui, que às vezes eu posto, na comunidade, eu tenho muitos amigos, eu sou membro lá do canal, que eles são membros do meu canal também, mas eu não posso acompanhar, porque é no horário que a gente está, tudo no mesmo horário no trabalho, mas não é por isso que a gente vai ficar tudo no mesmo horário não, que vira e mexe, eu mudo também, viu, pesca, você está certo, mas se você tem o da noite também, continue, continue mantendo lá, aquele horário seu da noite, tá? Então, o que que acontece? Nós temos que evoluir, é, deixar, quando a gente recebe, lembrar, ó, o amigo lá, eu vou lá ver um vídeo dele, e vou lá, deixar um valeu, naqueles shorts, naquele vídeo, você está entendendo? Que eu canso de falar, nós somos, aqui dentro do YouTube, moedas de troca, que nós devemos, assim, um ajudar o outro, para que o outro venha também, futuramente, receber, porque, eu gosto de receber, você gosta de receber, todos nós gostamos, não é uma alegria, quando a gente recebe, eu agradeço, profundamente, mas não é por isso, é, eu até falei hoje, e, mas não é da minha religião, não, sobre a usura, eu estava lendo lá no, 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 eu vou falar sobre isso aí, tá, a usura, na, na, na minha palavra aqui, também falar usura, não é de Deus não, então, um real, dois reais, noventa centavos, isso aí, não é nada, é assim que os canais crescem, é você ajudando, se você não ajudar o outro canal, você não vai se ajudar, quando você monetiza, você fica naquela porreria, porra, eu monetizei, eu monetizei, eu monetizei, eu monetizei, aí, o outro pensa assim, tá, e eu com isso, parabéns, você monetizou, glória a Deus, parabéns, é o que todos pensam, às vezes a pessoa nem vem na cabeça assim, poxa, ela veio falar que monetizou, porque está precisando de um membro, ou está precisando de um superchat, para bater lá os 10 dólares, para receber a carta, para chegar aos 100 dólares, para receber no final do mês, não, muitos nem sequer, pensam nisso, pensam não, nem lembram, então, devemos, quando nós recebemos, tirar a nossa parte, é igual ali, ó, é bíblia, né, as pessoas que vão para a igreja, elas não tem maldizo, que elas tiram, ganhou tanto, tanto é de oferta, e tanto, aqui é a mesma coisa, o trabalho é que dela, vocês aí, tem um monte de missionária, tem um monte de pastor, tem um monte de gente, vocês podem, não concordar comigo, tá, eu, não sou contra, que vocês não venham concordar comigo, do que eu estou falando aqui, mas, é a realidade, quem está passando lá, que nunca, participou, de um canal aqui dentro, que não tem um canal aqui, chega aí, manda aí 50, manda 10, manda 20, manda 2, manda 5, e você que tem canal, tem, aquele escorpião no bolso, para pegar lá o real, super cheque, naquele, vídeo short ali, porque eu gostei, não preciso saber de quem é não, não quero nem saber, eu gostei, você está entendendo? então, eu trabalho assim, o meu é sagrado, isso aí é um voto que eu fiz comigo mesmo, e para mim, melhorar o meu canal, para me comprar as minhas coisas aqui, gente, eu tenho que ir comprando meus materiais de trabalho, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer meu estúdio, certo? um lugar mais acústico, onde o som não me atrapalha, onde não tenha barulho, onde saia uma voz mais nítida, eu preciso de um microfone profissional, eu preciso de tudo profissional, certo? Se eu tenho um computador profissional, eu preciso de tudo profissional aqui para mim trabalhar, e levar mais adiante, enquanto eu não tenho, eu vou trabalhando, que eu vou conseguindo, Deus vai abençoando, e eu vou conseguindo, Deus vai abençoando, que ele sempre me abençoou, e eu vou conseguindo em você também, você também vai sendo abençoado, Deus vai abençoando, vai derramando bênçãos, bênçãos, bênçãos e vitórias aí, tá? Mas para isso acontecer, o engajamento, o bate-papo, entrou na live, saiu na live, entrou na live, saiu na live, aquela mulher fala demais, aquela mulher fala coisas úteis, aquela mulher fala coisas boas, aquela mulher não dá banana, aquela mulher não dá, é isso, ela não dá aquilo, não, eu não tenho nada aqui para dar, eu não tenho, tudo que vem fácil, vai fácil, botem isso na cabeça, você ganha com a mão, e eles te tomam com outra, ó, se liga bem, no que eu vou dizer aqui agora, o mais importante que eu tenho para dar, são essas palavras, que você está ouvindo aí agora, do outro lado, como você vai trabalhar, dentro da plataforma YouTube, tá? Como você vai crescer, como você vai ser alguém aqui dentro, eu sou amiga de vários canais grandes aqui dentro também, tem, tem, tem vários amigos aqui, que tem canais, canais grandes mesmo, certo? E, eles também, a gente interage muito, até falei com ele hoje, não vou falar seu nome também não, vou mencionar você hoje não, hoje nós estamos de mal, não falei com você ontem, não, ontem eu falei, você não me respondeu na hora, aí depois que eu soltei meu trabalho, aí que você veio me mostrar, ali, meu filho, já era, chegou outro, falou para mim, pronto, é um pelo outro, ah, estava ocupado, estava trabalhando, quero nem saber, tem que ter tempo para mim também, eu dei tempo para você, ué, aqui ó, pausa, vem cá e pausa, a não ser que esteja ao vivo, aí tudo bem, mas não estava ao vivo não, estava não, enquanto está aqui, chama, chega a notificação para mim na hora, te falei, te falei, ó, eu estou precisando de falar, estou precisando de falar, quando eu preciso de falar, eu vivo até há, aceita? Topo, topo, topo está precisando de você lá, topo tem trabalho, se você já viu, vê novamente, se você já for amigo, não tem problema, se você não for, vai lá, se inscreva, tá? Eu estou aqui, mas estou com um aparelho aqui, que está deixando lá o like, está deixando um comentário lá para eles, também. e essa é a verdadeira live, eu quero que você entenda, essa é a verdadeira live, tem live de louvor, tem live de música, tem live de divulgação, tem live de amizade, essa live aqui, ela é de quê? ela é de divulgação de canal e de aulas sobre o YouTube mesmo aqui, o que que eu vou falar agora mesmo? que eu falei agora há pouco, sobre algo das capas, que vai melhorar o seu trabalho e o meu trabalho, que você já tem muita gente aí que já vinha fazendo esses trabalhos aí maravilhosamente bem, mas agora o YouTube não está aceitando. Até você receber o e-mail, ele não está aceitando, ele está querendo que você faça algo bonito. É lógico. Cheio de modelos, cheio de artistas, cheio de gente bonita aí. Olha aí que lindo. Você olha dentro da plataforma, você diz, ai, quanta gente bonita tem nesse lugar, gente. Verdade. Então, não vai fazer feio, faça bonito. Faz bonito. Não vai só pelo dinheiro, não. Faz por amor também ali, a profissão. Faz. Porque se você não amar aquilo que você faz, não adianta. Não adianta. Depois, no finalzinho ainda, falar em amor, eu vou ler a palavra que muito eu amo ali, que é uma palavra do Senhor. No finalzinho, finalzinho, finalzinho. Está muito longe de acabar ainda aí. É bom? Vamos lá ver o que é bom para nosso trabalho aqui? Ai, ai, ai. Tem que ser desse jeito. É desse jeito. Analística. Chegou. Analística. Deixa assim para ficar bem branca, se você não precisa de ver maravilhoso aqui. Assim vê, ó. Assim vê, ó. Analística. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Analística. Tá vendo aí? Olhar embaixo. Precisava de ver, né? O vídeo foi de fora a fora. Foi vocês que viram. mil e trezentas visualização. Nos últimos 28 dias. Um vídeo só. Eu vou mostrar. Vou clicar aqui nos analistas. Poxa, tá contando todos os... Já fechou o mês já? Hoje é que dia? Hoje é dia 18. Ah, não. Daqui é do mês passando. 54 mil. Ah, tá bom. Tá bom de visualização, né? Meu canal foi recomendado também por 2.665. Ó. Para avaliar o desempenho do meu canal. Top. Top. Agora vamos lá em pesquisa. O que é que... Ah, aqui. Pronto. Achei, achei, achei. Vídeos recentes relacionados a... O que é? Frutas, saladas, cremes. Nina. Nina Bacani. Também se deu bem aqui. Agora o que eu tenho pra falar aqui é sobre o InShorts. Vídeos recentes relacionados a... Ah, isso aqui é a coisa. O que eu tenho pra falar aqui, ó. É que tá indicando pra mim vídeos relacionados a InShorts. Vídeos editor. O seu público está interessado neste tema. É o que o meu público está interessado. É o que o meu público está precisando de saber. Tá aqui, ó. Tá? Sobre o InShorts. O que é que tem nesses InShorts? É, vídeos editor, 53 mil visualizações. Cada... Isso que eu falei. Cada capa, cada coisa que você coloca aparece, tá, gente? Uma visualização. Olha que legal. Muito top mesmo. Peraí. Step. Dois clips. Dois clips. Um. Slip dois. É isso aí, gente. Vocês vão lá no estúdio de vocês, vai lá no InShorts e procura ver isso aí, ó. Ensina e explica tudo, como fazer. Tudo tem a tesourinha, como editar, como não fazer. Olha aí. Estão vendo bem, né? Posso mostrar, porque está relacionado ao meu público. Tá? Então, o meu público está aí, ó. Corta a capa, diminui o rosto. Olha lá, ó. Você está entendendo? Para mim também. Eu tenho que estudar isso aqui, viu? Não dei nem like aqui ainda. Eu falei assim, eu vou mostrar ao público. Cadê? Vem cá. Chegou para mim. Eu falei, vamos mostrar, né? Nossa, você está vendo uma coisa e vendo outra. E aí, não dá. Muito bom. Então, muitas coisas boas, muitas novidades. É aquilo que eu falei das caras e bocas. muitas coisas boas para fazer sobre, práticas sobre nossos vídeos. Tá? Para aumentar o algoritmo do seu canal, do vídeo. Porque, se não... Ah, eu vou lá porque eu vou ganhar não sei o quê. Você vai ganhar nada. Você vai ganhar nada. Você vai perder o seu tempo. Você vai perder o seu tempo. Melhora o seu canal. Não vou ter nem inglês, não. Vai em português mesmo. Vocês me tradutou. Eu estou tendo tradutor. O Google está me mandando tudo em traduções. dentro do meu canal. É. Pronto. Vi o vídeo. Mostrei para vocês aí. Aí, já caiu aqui. Já veio para o meu canal. Vocês estão vendo? Vocês acreditam que tem uma pessoa aí que ela vem nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui. Todo dia. Quando eu vou... Eu estou mostrando. Sabe por quê? Você vem. Você vem para trazer seu vídeo novo para ter visualizações. E deixa comentário nesse vídeo aqui. Que nem visualizações. Ele é uma capinha que está ali. Você deixa comentário. Nem é um vídeo. Deixa ali o comentário. Já foi. Que dali já foi. É a capa ali. Que eu já estou pensando até em mudar. Tá? Aí, você vem. Deixa um comentário ali. Deixa um vídeo vlogs. Eu boto lá no outro aparelho lá. Que roda 40, 30 minutos. E você vai ali. Clica. Você é meu membro. Você sabe quem é você. Eu não preciso te falar, não. É. Com nós é assim. É na lata mesmo. Eu sou sua membro também. Mas eu vejo seu trabalho direitinho. Eu não pule os seus anúncios. E você é exigente. Você fala. Não pule os anúncios. Deixa comentário. Ativa o sininho. Deixa o like. Já chega assim, não é? Em todas as lives que você vai. Assista o vídeo até o final. Cara. Eu já falei. É. Assista o vídeo até o final. Se você puder dar views, visualizações, melhor ainda. Né? Porque a minha live é pra isso. Pra quem tá aí, tá ganhando visualizações e likes, gente. Gente, o like hoje tá tão difícil, tão complicado. Eu fiz uma amiga. Nossa senhora. Ela fez uma live de quatro horas. Tinha trinta e quatro lives. Tá igual a minha. Não. Eu fiz uma estreia de trinta minutos até o quarenta e um live. Mas outro dia eu fiz uma live que... Nossa senhora. De cinco horas. Se ela deu... Vamos supor aí uns... Tem que dar uma melhorada nisso. Só agora eu tô cobrando, não sabe? E isso aí vai melhorar com essa abordagem aí. É porque tem alguns que tá indo lá e não tá ficando na abordagem restrita aí. Tem alguns canais aí que tá rodando aí. Só por rodar mesmo, não tá ficando. Eles até tão dando. Aí eles acham que ficou. Mas é canal que não existe mais. São pessoas que aparecem aí dentro. Só aquela foto aí. Entrando na live e tal. Deixa um comentário e tal. Mas são pessoas que não existem aqui dentro mais. Elas tiveram oportunidade... Oportunidade atrás de oportunidades. Pra trabalhar aqui dentro. Pra fazer. Pra mostrar o melhor. A pessoa insistiu. Eu vou ficar com esse vídeo aqui. Eu vou ganhar visualizações em cima desse vídeo. A pessoa não trabalhou. Não trabalhou. Enquanto... Não tô falando de mim pra me engrandecer, não. Chegou pra mim os parabéns. Tudo chega no YouTube. No estúdio. Que eu tava postando mais trabalho na plataforma. Que com isso eu tava tendo mais relevância. Mais visualizações nos vídeos. Se eu tiver quatro pessoas vendo meu vídeo agora. Quatro depois. Quatro vídeos de manhã. Quatro... Eu tô tendo mais, gente. É mais. Você já parou pra analisar isso? Aí tem aquela que pensa assim. Ah, não deu ninguém na minha live. Claro que dá. Claro que dá. Basta você ser persistente. Você tá ali todo dia. Certo? Você divulgar. Divulga na comunidade o trabalho dos amigos. O amigo vai ver. Gente, entra na comunidade. Pelo amor de Deus. Entra na nossa comunidade. Eu tô indo em comunidade aí que não tem ninguém. Tô deixando comentário. Só eu vou lá. A pessoa postou lá oito meses atrás. Eu tô indo lá postando comentário. Porque é muita gente. E aí vem, nunca postou um comentário ali? Hein? Era uma choração. Uma choramingação, gente. Vocês não sabem o que era esse YouTube. Eu sei. Eu faço live há sete anos, ó. Eu sei. Será que minha comunidade abriu? Hoje eu tô querendo abrir minha comunidade. Hoje você não escuta mais essa palavra. Comunidade. Ninguém vem me lá e fala a minha comunidade. Ou você vem e fala assim. Ei, visita a minha comunidade. Mas esquece que está em uma live e que tem que ser compartilhada essa live dentro da comunidade dela. A primeira coisa. Igual eu peguei ali, ó. Comunidade. Comunidade. Eu compro filmes e coloco para membros dentro da minha comunidade. Google Play. Eu coloco filmes. Igual esse que eu vou acabar de ver ele. E vou ver se tem como. Eu coloco ele dentro da minha comunidade para membros. Eu vou lá no YouTube. Lá dentro da comunidade YouTube, que eu não sei com essas mudanças que veio agora. Se ainda tá podendo colocar filmes para membros. Já coloquei filmes evangélicos dentro da minha comunidade. Tem. Que o próprio YouTube me indica. Aí eu vou e pego e coloco. Fala, posso colocar esse vídeo dentro da minha comunidade para os membros? Pode. Me dá o vídeo, eu vou e coloco. Que aí não me dá restrição. Primeiro você tem que se formar. Ou então você ir lá no Google Play e comprar um filme e botar dentro da sua comunidade. E falar restrito aos membros. Não é assim que funciona? Então nós temos que ver esse outro lado aí, ó. Das lives aí que... As pessoas não estão vendo. Que a live... Ah, o clique. Deixar o clique. Taxa de impressões nas lives. Aumentar o salário das pessoas. Nos vídeos. Tá? Cada clique que você deixa ali, você tá... Ele tá sendo contado. Ele tá sendo analisado. É por isso que eu te digo, meu amigo, minha amiga. Sai de canoa furada. Não embarca. Em Titanic da vida que você vai afundar. É grande. É muito grande. Mas vai afundar, hein? Vai afundar. Presta bastante atenção. Presta muita atenção. Porque nós devemos procurar... Sim. Investir. Investir. Invista no seu canal. Aqui no YouTube tem um monte de site aí, ó. Pra você investir no seu canal. Você vai lá e procura saber. Tem vídeo aula, tem aulão, tem não sei o quê. Tem mais não sei o quê. Vai lá, cara. Vai no site confiável. Você tem um site? Já criou o seu site? Se não criou, crie. Agora não vem me perguntar como é que eu vou criar site. Não, mas eu já tô puta aqui com uma pessoa aí. Ei, esse carinha tá toda hora. Faz meu site pra mim. Gente, se eu fosse ficar fazendo site, eu ia ganhar dinheiro só fazendo site pros outros. Eu não faço site nem pra mim. Eu só sei falar, pelo amor de Deus. E mal, hein? Eu falo mal ainda por cima. Sério. E a pessoa que é, ei? Eu fui lá, não sei aonde lá. Como é que eu faço lá? Eu falei bem assim, parei. Parei. Outro dia eu vi aqui a Elisabeth é bai. Vai, Elisabeth. Elisabeth é bai. Vai, Elisabeth, falando assim. Perguntando a Vera Global. Como é que faz cara de paisagem? Eu não sei fazer cara de paisagem. Elisabeth é bai. Elas interagindo dentro da live. Isso é massa, cara. Isso é muito bom também pro chat. Elas interagindo, né? E eu aqui morrendo de rir, né? É, não gravado. E eu do outro lado aqui, vendo os vídeos, as coisas rachando. Imagina, como eu não tô no ao vivo, então, aí... Não é rindo de você, não, bai Elisabeth. É rindo, assim, do jeito que você perguntou, que... Não, não estava no ao vivo. E eu ainda falei bem assim, falei sim, mas assim... Foi na segunda-feira. Foi, foi. Foi no ao vivo. Então, aí quando eu não gravar, então... Eu morro de rir, gente. Não tem como não rir, não. Não tem como não rir. Eu falo assim... Parei. Agora, parei. Ou eu vou fazer live, ou eu vou ficar pulando. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer... Ei, você tá com a vaga e o anzol pra pescar. Tem gente na moita que tá aí só pescando. Não entra na live de jeito nenhum. Chegou um piso. Pescando. Tá achando que eu não sei? Criança não aqui, ó. Tudo vinculado aí, ó. É. Não adianta, não. Aí, o que que acontece? Eu ganho visualizações. Ganho. Ganho. Eu ganho. Eu ganho visualizações. Sabe por quê? O gráfico faz assim, ó. Dispara. O gráfico subiu. Subiu. Ganhou. Gente, é um barato. Essas lives é demais. É top. É muito boa. É aconselhável. É outro item que eu quero esclarecer aqui. Tá? Por que que a live é boa? Porque a live é um lugar aonde você interage com o público do mundo inteiro. Pra começar, você faz amizade com... Pessoas... É... Você nem fala da onde. Tudo quanto é que a gente pode vir. Tem YouTube. Entrou na live. A notificação espalha assim na hora. Aquele monte de campainha chega, igual chega pra minhas notificação. E eu sei que as minhas chegam também. Porque se não chegasse, eles não vinham. Né? Aí... Você vai lá, você faz amizade. Você conhece cultura. Você conhece... Você não precisa de viajar. Eu não entendi. Você precisa. Eu preciso também. Mas vamos falar o português correto. Eu não tendia pra viajar. Meu passaporte tá vencido, ó. Eu acho que fazer outro nem é do mesmo jeito. Mas que agora até a carteira de identidade parece que houve uma mudança aí. Não sei. Então, eu vou fazer o quê? Quando eu tive a oportunidade de viajar, eu não viajei. Eu ganhei uma passagem aérea aí, mas eu não fui, tá? É, não vou falar o nome dela, não. Porque eu não sei se eu posso ser. Então, eu ganhei as passagens aéreas. Eu ganhei estadia. Ganhei tudo, mas eu não fui. Foi na Copa do Mundo. Eu ganhei. Mas o que eu queria ganhar ainda, eu não ganhei? Falei, vou, nada. E aí, mais uma galera aí que eu conheço. Falei mesmo assim, ah, mas eu vou pra lá. Eu devia ter ido. Eu devia ter ido. Aí, depois, eu aqui em casa, vendo pelo YouTube, eu vi um monte de gente conhecida lá, tá? Eu conheço assim, já, assim que já me conhece também, sabe? E eu deveria ter ido. Não assim, íntimos. Certo? Mas já se conhecemos. Online. Online, a gente já se conhece. Então, eu poderia ter ido, por que não? Tudo pago, tudo de graça. Ia curtir e voltar. Eita, ia torcer muito. Quem sabe até o Brasil ganhava, gente. Quem sabe comigo incentivando lá o Brasil ganhava. Tudo pode, tudo é possível. Mas, sabe? Deus é que sabe. A gente não sabe nada. Então, gente. Nós temos que nos policiar. Nós temos que fazer as coisas direitinho. Tá chegando e-mail. Tá chegando e-mail. Outro alerta. Tá chegando e-mail aí, galera. Pega o seu. Aceite. Fica lá. Aceita. Ah, Carmen, mas eu vou aceitar o quê? Você vai ler. Você não vai me perguntar. Porque se você me perguntar, eu não vou falar. Você vai ler. O canal é seu. Não é isso? Você que é o criador. Então, é você que vai ler. Você que vai saber. Ah, mas é muita coisa. É. É muita coisa. Se você não entender, eles vão mandar mais e 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 mais. E golpes é comigo. Até a gente se entender. Não se entender. Não estamos aqui de boa. Não está tudo certinho? É isso aí que a gente precisa de fazer. Eu só não entendo muito bem tecnologia. Como assim, Carmela? Tecnologia. Ah, eu não sei consertar meu PC, não. Eu não sei consertar um celular, não. Só sei falar muito. Sei. Quando eu fico sem um treco desse para me falar aqui. Ó, tá lá, tá aqui. Eu não... Eu vivo conectada. Eu vivo no mundo virtual. Aqui em casa. Eles falam de mim. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ninguém me perturba. Ninguém me perturba. Ah, mas aí tem aqueles assim. Ah, mas eu te liguei e dez vezes você não atendeu o telefone. Eu falei assim. E vou você me ligar. Eu vou atendo o telefone. Meu telefone fica perto de mim. Eu visualizo a chamada. Meus telefones não têm som. Às vezes eu reclamo. Eu falo que o Google poderia deixar a gente com um sonzinho legal. Assim e tal. Ah, né? Olha que rolou. Mais um sonzinho. Assim e tal. Mas quem disse que eu deixo meu celular com som aqui perto de mim? Você viu aquela hora que eu tinha esquecido? Eu corri lá e eu achei. Quando eu fui botar lá. Mas é som do YouTube. De tocar, não. Não tem som de WhatsApp. Não tem som de chamada. Não. Nem de notificação. Não tem som de notificação. Ah, mas como é que você sabe? Que ele me acende e chega pra mim na hora. Tecnologia hoje está muito inteligente. Acende e chega pra mim na hora. Então, eu sei tudo. Toda hora. Aí faz assim. Aí eu vou lá. Clico aqui. Certo? E vejo e deixo o ar. E assim, eu tô fazendo. Tem um monte de gente no ar. Tem um monte de gente programando. Tem. Tudo já ganhou meu like. Já passei em um, já passei em outro. E assim, a gente vai seguindo. Vai levando adiante. Não pode parar. Nós temos que continuar. E fazer mais. Mais e mais e mais. E pedir mais na plataforma. Mais ferramentas. Igual aquela tesourinha que tem na ensinante. Pega o celular aqui. Vira aqui. Vamos ver. Vamos ver quem. Agora sim. Tô te falando que tem gente. Gente. Por que que eu não tô falando de ninguém, não? Mas deixa eu no gravado mesmo. Tá todo mundo ao vivo. Deixa eu no gravado. 18 de fevereiro. Live para amigos. Minha amiga. Eu baixei tudo aqui. Vou deixar o like pra ela aqui. E é para amigos mesmo. E eu não tô aqui. Aí, like 45. Dá o like do anunciante também, né? Tem que dar. Deixa eu passar o anunciante. Eu não sei a você. Enquanto você, vou escrevendo aqui. Deixa o anúncio dela aí passando. Maria Rita, receitas. Está aí, vai. Agora eu vou ficar assim, ó. Já vai me assistindo. O outro, será que acabou? Acabou a propaganda. Está aí, ó. Maria Rita, receitas. Estou gravando e assistindo. Eu botei pra ela. Ela deve estar comigo. Olha a minha cara aí, ó. Estou gravando e assistindo. Lá aí para os amigos. Está vendo aí, ó. Está aqui duas membros de canal. Três. Siluara. Ione Abreu. Arroba Ione Abreu. Arroba Siluara. Arroba Pastora Amanda Luce. Está tudo lá. Isso aí. Glória a Deus. Tem oito agora. Não cheguei lá. Deixa eu botar aqui no... Para não descarregar. Porque isso aqui é um carregador direto, meu bem. Haja bateria. Vira e mexe é... Troca logo é... Bateria. Eita, lerê. A família é grande. Aí o papo, olha aí. O papo está correndo, solta. Live é isso aqui, ó. O papo está bom na live dela. Está entendendo? Mostrei a tesourinha para vocês aqui em cima, ó. Ó. Está vendo aqui, ó. Ó. É só meter a mão aqui, ó. Dessa tesourinha aqui, ó. Na live. Porque você grava, capita ali com a... A conversa de uma parte que você quer. Faz um clipe. Faz um short. E solta aí, ó. Na... Você faz um trabalho grande, às vezes. Não tem tempo para fazer um short. De fazer clips. A gente precisa de fazer clips. A gente precisa de fazer video shorts. Então, a gente tira das lives também. Eu tiro. Eu gosto que eu gravo em pé. Às vezes eu faço assim. Eu levanto assim. Não é nada para eu fazer depois um short. É. Gente, eu estou com saudade. Mas ele está viajando. Eu vi ele hoje. E uma outra aí também. Que ele está lá também. É o AdSense. É o Instagram. O Murilão. Meu. Lembra aqui também. Eu vi ele lá. Eu não estava vendo o trabalho dele. Aí eu vi ele. Vi a Rose lá. Mamãe dele. Eles estão sempre por aqui, né? Está na casa da avó. Ele falou. Até voltar às aulas, eu acho que eles vão passar lá. Deve ser a mãe dela, né? Estou na casa da minha avó. Ele me chama de avó também. Vó virtual aqui, sou eu. Então, gente. Isso é muito importante. Amizade. Olha aí. Que legal. Aí tem que soltar, né? A mãozinha. Eu não soltei a mãozinha. Cheguei. Só dei o like. Cheguei. Dei o like. Deixei o comentário. Comentário é importante. E esses emojis que a plataforma nos deu. Que cada um diz alguma coisa. Já falei que eu estou em live e já... Se eu ouvir alguma coisa ali, eu já vou botar aquele assim, ó. Com outro assim. Se eu ver que está muito devagar, eu venho aqui naquela... Mulher aqui, ó. Bota pra subir. Cadê ela aí, ó? Bota pra subir aí, ó. Ela quase não podia pra subir. Vou empurrar certinho. Bota pra subir. Tá muito devagar. Bota pra subir. Pronto. E assim vai sucessivamente. Não podemos. Ela já deve estar quase terminando. Não sei que hora ela começou. É desse jeito. Eu falei, estou gravando. Não estou atrapalhando ela em nada. Porque ela sabe que eu gravo no horário que a gente está gravando aqui. Eu não estou ouvindo. Entendeu? Aí... Não estou tirando o foco. Eu não estou invadindo live de ninguém. Estou gravando. A mesma coisa. Estou editando o vídeo aqui. Estou vendo aqui o seu trabalho. Você está ali fazendo o seu trabalho e não está tirando o foco do amigo que está lá no trabalho dele. Você está chegando, mas você está chegando, está fazendo o seu certo. Então, continue assim. Não deixe comentário em vídeo sem ver o vídeo, não, hein? Tem uns comentários aí em uns vídeos aí que... Nossa! Meu Deus! A pessoa chega e deixa um comentário e não tem nada, nada daquilo no vídeo. Não. Aí eu vou assim, oi. É melhor chegar e falar, oi, falando, tudo bem? Passei para te visitar. Um beijo no seu coração e pronto. E sair de quem inventar uma história lá, um enredo lá que não é nada sobre o vídeo. E fala e deixa lá aquele spam. Loucura. Loucura. Gente, se eu estiver deixando spam, pode falar. Porque muitas vezes eu estou deixando spam no canal dos doidos e não sei. Eu sei do meu, né? Você sabe do seu. Então, vamos procurar ver aí, que eu mostrei aqui. Se você não estava na live aí, procura ver aí. E fala, porque é certo ver isso aí. A outra falou assim, oi. Silvara, eu estou na outra agora, Silvara. Depois nós falamos, minha irmã. É isso aí. Então, a gente trabalha assim. Divulgando os amigos. Tem comunidade. Esse canal aqui também tem comunidade. Deixa eu botar ela nesse outro canal aqui. Deixa eu botar ela nesse canal aqui. Tem comunidade sobrando aí. Vamos botar os amigos na comunidade. Cadê o óculos? Pera aí. Comunidade é para isso. Não é para ficar parada ali, não. É que chama aí a comunidade. É um dia que eu achei que era agora. Se fosse agora, eu te colocava. Mas não é? Então, é igual eu falei. É muita gente. Vai para a comunidade aqui. Mais anúncio. Eita! Você botou o cadeiro igual o meu, hein? Ela vai me enxergar. Eita desgrava. Ai, acabou o anúncio. Vai falar desse jeito, essa mulher é doida. Like nesse aqui também, ó. Mais um like. Mais um like para você. E vai para a comunidade. Ixi, já... Já botei aqui. Só falta o arroba. O canal tá on. Olha o nome. Aí, você clicou aqui, já vem a rua Maria Rita. Receitas. É só postar, olha aí. Tá vendo aí? É só postar. Esse canal meu aqui é o canal que mais tem anúncio. É um dos canais mais bem... Dos anunciantes mais bem pássaros. Tá? Mas é a primeira conta. Ele é mais velho que o chat. Ele é mais velho que esse. É. Tá bom? Agora eu vou te ver naquele lá mesmo. Esse aqui eu tô acompanhando outra pessoa. Se não quer sair daqui não, tô tirando a mãe. Tô acompanhando outra pessoa aqui. Tá bom? Gente, é... Os amigos a gente tem que acompanhar. Não adianta ficar nesse negócio não. Cadê? Eu perdi. Tava aqui. Luan. Tem gente que... O pior que as vezes a gente não deixa comentário, né? A pessoa acha que a gente não tá acompanhando. E esse celular é um tal de você bater em uma coisa e outra. Não é rodando aí. Roda, 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 roda. E é desse jeito que a gente trabalha. E é assim que a gente faz. E é assim que a gente faz e faz. Ao vivo. Ah, vou tirar um pouco. Depois eu vou botar. Sem óculos é bem melhor, gente. Com óculos parece que... É o grau, né? É o grau. Eu vou... Deixar uma palavra aqui, gente. Ótimo. Hoje, Carmélia. Hoje. Eu li sobre o islamismo. O islam. E amanhã eu vou ler novamente. Então, hoje eu vou ler uma passagem bíblica. Aqui no final. Tá? Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui. Não tá acabando ainda, não. Deixar bem claro aqui pra vocês. Que essa live aqui, todos que estão participando dela, que estão deixando like, compartilhou, que estão compartilhando em suas comunidades, estão tendo visualizações, tá? Tá sim. Pensa assim, ah, não vou naquela live não, aquela live lá, não ganho banana, não ganho nada. Você ganha visualizações, você ganha comentário, você ganha like, ganha... Amigos, ganha amigos, inscrições. Quem não é inscrito, se inscreve, tá? Eu não chamo de banana, eu chamo de inscrições. E costumo dar várias, não é uma só, não. Quem vem aqui, que tá aqui comigo, já ganhou, sabe que eu faço isso. Né? Então, pronto. Já teve pessoas que veio assim, só pra... Ah, mas você podia estar ao vivo. Eu falei, segunda-feira eu tô ao vivo. Segunda-feira agora eu vou tentar. Se não tiver som de trilha elétrica, vou tentar não. Eu vou estar ao vivo. Eu vou estar ao vivo. Com certeza eu vou estar ao vivo. Tá? E hoje, essa aqui vai ao ar às 20 horas. Estou fazendo ela agora, porque cedo eu tive uma outra. Mas o horário dela é às 20 horas. Ela vai ao ar. E eu conto com a presença de vocês. Tinha que ter falado no início, mas continue, continue. E vai trazendo mais gente, mais pessoas pra live. Porque a live não terminou. Ela apenas está... No meio. É live, é live, é live. Eu tenho que bater minhas horas também. Você tem que ganhar amigos, você tem que trazer seus amigos. Não é? Você tá gostando? Então, fica aí tão bom. Perder tempo pra quê? E diz, fala sério aí. Pra que perder tempo com que presta? Com que... Perder tempo... Perder tempo com que não presta. Perder tempo com que presta. Continue comigo. Tô na área. Pronto! Tomei até o faz pé. Acho que é legal por isso. E a live tá boa. Vamos que vamos. Bota pra subir. Show de bola. Gente, acabou a dor, irmão. Tem gente que pensa assim... É... Pessoa... Pessoa... Perdi uma a outra. É... Pessoa não tá vindo aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. É não, irmão. Como é que eu não tô indo, não? É porque eu tenho que fazer... Nesse horário, eu tenho que fazer a minha também. Se eu não fiz, eu tenho que fazer. Às vezes eu faço de noite. Às vezes eu tenho que fazer no outro dia. Quando eu trabalho aqui dentro, à noite aqui dentro, fazendo alguma coisa. Aí eu tenho que fazer durante o dia. Entendeu? É igual... Assim que eu terminar de gravar... Eu vou ter que ir na rua. Pô, aí eu tô deixando. E vocês tão vendo, eu tô de ventilador ligado. Tá calor! Mas tá, querido. Certo? Deixa eu ver que hora é isso. Ih, senhora, não enxerga não, né? É assim. 14... Vai dar 15 horas. Lugar onde eu vou... Às 17 horas. Tá aqui. Fechado. Também, às 17 horas. Eu já estou em casa há muito tempo. Ixi, há muito tempo. Entendeu? Aí que é... Não, é um horário assim da sombra também, né? De estar saindo, mas... Eu acho que tá ficando até às 18 aberto. Até às 18 eu acho que tá ficando sim. E eu tô fazendo... Falar pra vocês. Bota o óculos aqui. Duas! Duas! Ontem eu fiz quase três horas. A internet caiu de live. Três horas de live aqui, de gravado. Gente! Não esqueça o like. Você que está aí que esqueceu, deixa o like aí. Eu tô com uma casquinha solta aqui. Você que esqueceu, deixa o like. Por favor. Não esqueça o like, não. Nós estamos precisando muito de estar toda hora pedindo. Deixa o like. Passa na minha comunidade. Deixa aquele comentário top, show bonito. Na comunidade que eu estou precisando do seu comentário lá na comunidade. Entendeu? Eu dependo de você na comunidade. Não só eu, como todos os amigos que estão em lives. Precisa de você na comunidade. Não deixe de visitar as comunidades, gente. Comunidade. É... Vou te falar. Precisa muito. Vocês viram o short que eu fiz ontem? Tops. É... Versículo da Bíblia, pessoal. Né? Então. Deixa bastante like lá. Também bastante, né? Caramba, que eu tô passando aí. Deixa um like lá. Um amém. Tá bom demais. Ajuda aí que eu sou meia fraca. George. Eu não sou muito boa, não. É... Ai, gente. Falar em short. Ô, Glória. Tomara que todo mundo agora comece a fazer de versículo. Eu não andei fazendo, não. Mas o das frutas, eu acho que acabou, né? Para... O... Digo no... Hortifrutis. Gente, era fruta de tudo, até era jeito. Laranja, manga. É umas frutas aí que eu nem conheci. Foi bom porque eu passei a conhecer bastante fruta. Falar nisso, eu tô com melancelho na geladeira. E tá congelada. Mas só que ela tá no isofilmo, no plástico direitinho, né? Ela não passa cheio para as outras coisas, não. Tá todo bem embaladinho. E eu não como melancia. Eu tomo suco de melancia. Mas eu... Melancia, pepino, melão. E são parentes, não são? É fruta de verão. É muito bom. Mas, irmãos, eu assim, eu gosto de tomar o suco. Hoje teve feira aqui. Eu não fui na feira aí. Gente, que bênção. Agora que eu estou lembrando, eu boto esse óculos aqui. Ó, não passou um carraizando o ovo. Olha isso, olha aquilo. Feira inteira. Que bênção. E eu acho que eles passaram daqui e já passaram direto para outro lugar, para outra feira. Ah, porque é verão. Vem de muito. Ah, já sei o que eles estão vendendo. Estão vendendo. Lá naquela outra praia. Ah, é isso aí que eles estão fazendo. Lá onde eu fui, eu estou com saudade de ir para a praia, gente. Mas é muito som. Eu não gosto de sol. Eu gosto de ir para gravar. Não dá. É som. É gostoso, sabe? Você ouvir uma musiquinha assim que... Você se pega, às vezes, até cantando aquela música que você não gosta. Assim, de ouvir. É verdade. Acontece, acontece. Isso acontece. Comigo, principalmente. Eu não sei com você. Mas até agora não passou de um carro desse. Não tem que ficar ligada aí. Estão vendendo por aí ainda. E talvez no final de semana eu vá. Gravando ao vivo. Não vou fazer chamada. Se alguém quiser gravar chamada comigo agora, vai. Me chama. Manda o site para mim. Tem meu número. Me chama. Faz ao vivo comigo. Juntos ao vivo. Se o celular acendeu. Será que tem alguém chamando? Me chama. Só o vivo aqui. Falando aqui. Tem que dar uma olhada, né? Porque vai... Alguém que entrou. Alguém que entrou. Acendeu aí. Eu já sei. É por ali que eu... Isso aqui está rodando. A Maria Rita. Aqui. Ah, sim. De falar. Sabia. Posso falar? Não. Vou falar não. Não vou falar não. Porque senão depois eu vou ser... O que é que é? Não é para falar não é para falar. Eu ia falar. Eu ia falar imocentemente, sabe? Daquele... Né? Quando um chama o outro perto para... É você? É você mesmo? Eu falo. Aham. Sou eu mesmo. Às vezes acontece isso com vocês também, né? Você é você mesmo? Agora eu posso dizer uma coisa para vocês? É uma coisa que eu estou fazendo aqui. Perdão. 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 Eu não tinha me ligado. Era para mim ter botado na outra. Não foi? Foi por isso que você me chamou lá. Gente. É o seguinte. Maria Rita está em live. Correto? Olha o erro. Olha o erro. Onde eu digo que errar é humano. Todos nós erramos. Ela está certa. Certíssima. Ela está na live dela. Eu estou gravando. Porém, eu tenho vários... Várias contas. Vários aparelhos. Que o Google sabe que eu tenho. E que eu poderia estar usando. sem ser oficial. Entendeu? Então, eu vou passar ela para outra conta. Porque eu estou rodando ela na conta oficial. Estou gravando na conta oficial. É. Falei. Falei porque eles também têm que saber. Se é para explicar. Se é para falar. Vamos falar, né, gente? Vou lá. Vou tirar. Fui chamada lá duas vezes. Fui chamada no outro. Saber se era eu mesma que estava aqui. Que na minha conta mesmo. Não pode. Não pode ter duas pessoas ao mesmo tempo. Se eu não estou gravando junto com ela. Entendeu? Ela está na live dela. Ela está certa. Eu estou participando da live dela. Não é errado. Eu posso participar. Lá na outra conta. Não na minha oficial. Onde eu estou aqui. Entendeu? Gravando. Então. Bye. Quanto tempo eu não te via. Já é top. Agora para vocês verem como é que as coisas funcionam aqui dentro, né? Aí a gente acha. Não, não sei o que. Não. Não é do nosso jeito, não. Não. Não é do nosso jeito, não. Aqui eu estou trabalhando. Aquilo é. Essa conta aqui é a minha de trabalho. É a minha conta de trabalho. É essa aqui, ó. Agora eu posso vir aqui. Tá? Legal. Dá para me vir lá, ó. Ah, legal. Não está ligado, não. Não está ligado, hein? Esse aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Vou botar. O outro lá me chamou para me avisar. Você está entendendo? A outra conta minha, tá? Que é outro canal. Que eu rodei também. Eu rodei três. Eu rodei eu aqui, gravando. Maria Rita e Rodrigo. O canal está lá também. E é só para ver vídeo. Mas lá foi só um vídeo que eu vi. Não foi um... Uma live. Foi uma oração que eu participei. Sabe que eu participei? Não é nada, não. Aqui, ó. Aí, ó. Logo de cara aqui, ó. A live dela. A mesma live. É bom que ela ganha outro like, né? Vai ganhar três likes. Espera aí, mas o Presbito também está em live. Deixa o like dela aqui. Se você tiver, para me deixar o like dele lá. Olha aí, ó. Escute dormindo esta noite. O dinheiro vem imediatamente. Rapaz, o povo está criativo demais. Eu vou escutar esse YouTube, rapaz. Eu vou escutar esse negócio dormindo. Como é que eu vou escutar dormindo? Você escuta dormindo? Escuta dormindo. O dinheiro vem imediatamente. Eu não escuto dormindo. Eu só escuto a voz de Deus. Gente, fala sério, hein? Mas as capas é essa. O enxote está aí para vocês. Cara, eu não estou rindo do seu trabalho, não. Seu trabalho é top, criativo. Mas é umas capas dessas que atraem o público. É isso que eu falei. O que a gente tem que fazer? Tem que criar o meu público. Precisa fazer isso. Oh, meu Deus do céu. Eu não aguento isso agora. Eu não aguento isso agora. Vocês viram, né? Escuta isso. Dormindo, o dinheiro vem imediatamente. Como que o dinheiro vem com você dormindo? Você vai ouvindo. Eu vou fazer umas capas doidas. Eu falei que eu vou meter o doido aqui também. Eu vou. O povo está indo atrás. O povo está tudo louco. Está assim, não está parando nem para analisar. Para pensar direitinho. O que eu estou lendo? O que é isso? Espera aí. Deixa eu ver. Não. Já chamou a atenção assim. Igual... Desculpa da expressão. Como é que fala? Carro sem freio. Vamos dizer assim. Para não dizer que é outra palavra. Está indo assim. O povo está... Então, a gente tem que fazer umas capas assim. Eu vou continuar com a minha simplesinha assim e tal. Marota aí. Mas, depois, eu vou fazer umas também assim. Minha chamativa assim. Que vocês vão falar. Minha senhora. Ela mudou até as capas agora. Olha a capa dela lá. Vou sim. É a melhor coisa. É a melhor forma de... Chama. Chama. Eu agora aprendi. Não é porque é chama. Chama. Isso aí é o YouTube que me assiste. Chama. É que eu fiz mesmo de game. Então, eu vou e eu digo chama. Mas, é que ele chama. Bom dia. E ainda vou botar na capa lá em peça assim. Chama. Que vai até lá fora. Entendeu? Vocês vão ver só. Vai ter uns 10 hábitos no final. Chama. Gente. Vocês estão gostando da live? Estão mesmo? Se tiver, deixa o like aí. Me convida mais alguém. Vamos ver a palavra de Deus aqui. Vamos parar de rir um pouquinho agora. Vamos parar de rir. Não, mas eu mostrei pra vocês uma curiosidade minha. que eu estava desembestada aqui, né? Não sei se eu... Eu fui chamada. Aí eu falei, vou falar? Não, não falo não. Aí eu... Ahn... Não roda na oficial. É sua, do seu trabalho. Você pode ver um vídeo. Veja vídeo. Não tem nada a ver, não. Deixar um comentário, alguma coisa assim. Pra não cair seus inscritos. Você tá entendendo? É, ali eu já ia lá, já levar o strikezinho ali. Se eu continuo, já ia embaçar meu canal de novo. Pra que desgrama é essa? Onde é que tá indo as visualizações? A gente vai ver o gráfico aqui dentro. Como é que vão ver esse canal aqui? Com o link de fulano e o link de outro. E os dois ao vivo, ao mesmo tempo. E isso aqui tá mostrando como se eu estivesse ao vivo. Ela entra ao ar como se eu estou ao vivo. Vocês estão me entendendo? Então, ela está sendo gravada agora? Está sendo... Daqui, ela está sendo analisada, acompanhada. Não pensa você que não, porque tá, gente. Por isso que a gente tem que esperar ainda. Chegar as notificações pra poder colocar. Como estreia ou colocar no ar, você tem que esperar. Chegar a notificação. Chega o símbolozinho vermelho de notificação. Não tem nada, não encontramos nada de errado aqui. Então, você tá ali, velho. Você pode ir fazer o seu trabalho ali tranquilo. Se não for assim, não vá. Não vá, porque senão você... Tá indo contra as diretrizes da plataforma do YouTube. Entendeu? Agora, onde eu queria chegar. E aqui, conversando aqui, tá? Eu peguei um, peguei outro. Ah, tudo igual também. Eu tô com as capas desse monte de celular e tudo parece com outro aí. Que só tem um ali que nem o teclado dele funciona. Roda, roda, roda os outros e nem sai. Você não vai achar assim. Ah, ela tem um monte de nada. Tem um ali que era do meu neto, que o teclado dele funciona. O e-mail dele que eu peguei, né? Que ganhou logo. De Natal. Eu peguei ele ali que me rodava. Eu já pegava ele. Ficou ele pra mim direto. Mas o teclado dele é um... Quando você consegue botar uma letra, sai dez a mesma letra. Aí, às vezes, eu mando assim mesmo. Aí, você já tá aí, já tá sabendo? É por isso mesmo. O teclado dele tá ruim mesmo. O vídeo foi visto, foi visualizado, tá? Quando tá bom... Nossa, ele é show de bola. Mas eu não vou ficar bom, não. Pra sentar nada, não, gente. Vocês sabiam que é melhor comprar um novo? É melhor comprar novo. É melhor você comprar um novo do que você pagar o conserto. Tá? E você paga o conserto daquele ali. É caríssimo. Caro, caro, caro. Mas muito mesmo. Não é pouco, não, meu Deus. É muito caro. Gente. A conversa tá boa. A noite tá boa. Eu hoje li sobre o Alcorão. É Alcorão mesmo, né? Alcorão. É isso aí. Agora, a paz da manhã. Agora, eu vou deixar, agora à noite, uma palavra aqui da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, no final dessa live aqui, que sempre é bom a gente deixar orações sem cessar também, junto. Pra não estar pulando de um pra outro, deixar três, quatro programas abertos no mesmo dia. E aí, quem já tá aqui, acompanha, vai fazendo amizade e já vai, já segue. Porque não... Como se diz assim... Pra não abrir outro, né? Vamos nesse aqui. Você já sabe que no final da live tem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Já ouviram de manhã e agora, no final da live, vamos ouvir a palavra do Senhor. Gente, ontem a live foi de três horas, tá, gente? Desculpa, tá? Desculpa, mas o pessoal foram chegando e fomos ficando e foi três horas de live. Então, aqui eu vou falar... Ah, sim, eu fiz o vídeo shorts, eu falei pra vocês, né? Que fala sobre renúncia. Então, vamos ler aqui. Renunciar a nós mesmos é renunciar o que atrai a nossa natureza com mais veemência, levando-nos a pecar. Este mundo tem muita coisa que atrai a nossa natureza. Então, se desejamos seguir Cristo pelo caminho apertado, caminho estreito, devemos estar dispostos a renunciar a nós mesmos. As solicitudes da nossa carne e a nossa maneira de viver. Você quer passar pela porta estreita? Renuncie a si mesmo. Isto implica dizer que não há os desejos que levam à morte espiritual e às obras da carne. Muitos estão enganados com um evangelho de facilidade. É verdade, gente. Tem muita gente enganada com os evangelhos de facilidade. Um evangelho de moleza. Eles costumam aconselhar. Não se preocupe, irmão. Você é novo convertido. E não há problema algum em continuar nesse tipo de trabalho ou prática ilícita. Isso é banalizar o evangelho. Isso é verdade. É banalizar o evangelho. Se nós deixamos levar por nossa natureza carnal, acabamos não renunciando a nada. Se for deixar levar pela nossa natureza carnal, nós não vamos renunciar a nada. Nunca. O que é renúncia? Renúncia, em termos bíblicos, é obdicar da nossa vontade em prol da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A renúncia verdadeira nasce no coração do homem. É uma decisão individual, geralmente motivada pela necessidade de algo superior. Entendeu? Algo superior. É isso aí. Capaz de compreender o vazio da alma humana. É o resultado de um arrependimento sincero. Resulta na decisão de mudar de estilo de vida. Um evangelho sem renúncia e mudança de vida permite que a pessoa continue no mesmo estilo de vida. com certeza, com certeza, a pessoa não mudou nada. É a mesma coisa. Ela está mentindo para si mesma. Ela não está mentindo para Deus. Ela continua ali, sei lá. Um evangelho sem renúncia e mudança de vida, que permita a pessoa continuar no mesmo estilo de vida, é cheio de pecado. Não é o evangelho de Jesus Cristo. É uma porta larga o evangelho. É uma porta larga. Ele não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Verdade é o da porta estreita e do caminho apertado, que conduz à vida eterna e à vitória. É claro que renunciar a si mesmo é viver para Cristo. Não implica viver fora do mundo, nem deixar de relacionar-se com as pessoas. Se assim fosse, conforme argumentou Paulo, os cristãos de Coríntios, seria necessário sair do mundo. 1 Coríntios 5.10. Leia. Amém? 1 Coríntios 5.10. Essa é a verdadeira renúncia. Aqui você vai lá no livro de Lucas 9, 23. Leia, entenda, interprete a Bíblia. Tenha sede, tenha fome da palavra de Deus. Busque no Senhor as coisas do céu, do reino de Deus. Busque no Senhor. A gente brinca, a gente faz amizade, a gente interage. Mas nós sabemos. Temos um Deus que nos guarda, que nos controla. E que está aqui, seu Espírito Santo, nos preenchendo, nos guardando e nos livrando de tudo. E que assim nós vamos continuar. Eu deixei mais para o final. Por quê? Porque, sei lá, eu gosto. Não é porque eu queria fazer outro não, porque eu já tinha largado ali a palavra. Porque cedo eu já li uma outra lá, que eu vou continuar também amanhã. Ei! Eu vou continuar a outra amanhã. Ah, Laura de Andras. Beijo, querida. Já falei no início, mas eu vou falar novamente. É que você falou que eu deveria estudar teologia. Meu amor, eu estudo assim. Tem outro livro ali. Mas eu estudo assim. Tem Bíblia, tem... E agora eu estou descobrindo umas coisas aí. Culturas. Então, eu estou buscando assim um pouco de tudo. Mas a minha fé é a mesma. Mas eu busco e respeito todas, certo? E vou continuar. Você, meu amigo, aí. Ó. Por que que não? Da estreia, você veio. Ah, é com símbolo para mim. Aham. Aham. Tá. Eu falei, preciso falar com você. Preciso falar com você. É aquilo que eu falei. Eu falei durante a estreia. Quer falar? Tem meu número? Não falando a mesma língua? Temos tradutor. Vamos usar essa rede para que seja canal de bênção, para que seja de alegria, para fazer amizade, para crescer os canais, para que um entenda o outro, aprenda a cultura do outro. Eu sei que o português é difícil, mas o árabe também é muito difícil. Não é? Não é? Não é? Eu estou esperando há dois dias. Dois dias eu estava te esperando. Agora eu não quero saber, não. Eu nem li, eu só fui lá, ó, e dei o coraçãozinho, joinha. Eu falei, agora, eu mandei a resposta, mandei a resposta. Agora que você vem me falar quando já está no ar, na hora que eu estava aqui, que estava só. Falei, agora já está o melhor no topo lá que entende. Que é daí também, e que sabe de quem que eu estou querendo saber, de quem que eles estão falando. Que, inclusive, ele também, nas lives dele, ele solta o número do zap dele lá, se a gente quiser falar. E eu vou pegar e a gente vai interagir. E eu vou saber e ele vai passar para mim. Aí vai ser mais fácil ainda da gente comunicar. A comunicação chega um até o outro. Você está entendendo? Nós estamos falando de religião. E vamos continuar. Um dia eu falo da minha, outro dia eu falo da outra lá e vamos continuar. Somos amigos. Somos família. Cada um tem sua família, tem... E temos um Deus só. Que olha a minha família e que olha a sua família. Então, vamos seguir de frente assim e agradecendo e sendo felizes a todos os dias de nossas vidas. Amém? Então, por hoje, despeça. Passe na comunidade. Deixe o like. Você que está chegando agora e que não deixou ainda. Pode ir naquele amigo que está no topo. E mesmo eu tirando do topo, saindo daqui, você já vai ficar no canal dele conversando. Depois você volta da minha comunidade. Eu não tiro a live do ar na hora. Olha, tem gente que tira. Eu não sei por quê, mas eu não tiro. A não ser que a plataforma me notificou, não falou nada a respeito disso. Eu vou clicar em saiba mais ainda. Olha esse tal de clique em saiba mais aí. Está demais, hein? Agora eu tenho legenda em inglês. Também. Tá? Vocês estão vendo aí? Eu não sei onde eu boto. Ela fica com um negocinho fixado aí. Eu queria saber se podia fixar ela em cima em outro lugar. Ela fica fixada aí na frente. Eu não vejo nada. Legenda em inglês. É. Mas não é só eu, não. É muita gente aí que está tendo. Agora eu não sei se ela está no lugar certo. Não, tem gente aí que não vê, não. Mas eu acho que é pessoas que sabem falar fuente mesmo. Gente, estou com medo dessa cadeira me derrubar. Ela está com a rodinha quebrada. A outra, ela andava demais. Ela corria. A casa todinha. É igual minha máquina de lavar. Vou ver se minha nora terminou de lavar as roupas dela. Porque nós estamos tudo na mesma energia. E vou bater minhas roupas. Porque final de semana está chegando aí. Hoje é quarta-feira. Ó, vou deixar tudo no gravado também. Hoje à noite para amanhã. Porque é festa de São Sebastião. Se der, se não tiver barulho, gente. Hoje à noite eu vou gravar também. Se não tiver barulho. Aqui é feriado, tá? Então, vocês imaginem. A praia, ó. Banda de Congo. Eu vou filmar. Eu vou filmar. Vou sim. Da outra vez eu pude colocar no YouTube. Filmei lá dentro da igreja Reis Marques. Só isso. Deixar não é músico nem nada. Vamos ver. Se deixar, vou. Se não deixar, é porque não deixou. Espera a notificação chegar. Então, mais aqui. Beijo grande no seu coração. Te amo. Jesus também. A graça e a paz do Senhor Jesus, tá? Fica com ele. Lembre sempre. De quando você estiver passando. Que estiver online, ó. Chama o like. Chama que eu tô aqui. Tchau, tchau. Beijo grande no seu coração. Fui. Fui.